No local ainda tinham os vestígios da violência. O menino de 12 anos foi atingido na costela por uma bala perdida durante uma tentativa de assalto na Zona Oeste de São Paulo. Seguir um saldo às 7 horas da mãe da cirurgia, do estômago, a pessoa vai fazer outra na coluna ou amanhã ou depois, pra ver como que ele vai se dar com a cirurgia do estômago e vai precisar usar a bolsa. E eu peço pra Deus a recuperação dele. O crime aconteceu nesta rua no bairro da Vila Sônia. Segundo a polícia, o homem de 54 anos marcou um encontro através de um aplicativo e aguardava a mulher, quando dois homens armados anunciaram o assalto. Foi aí que o empresário percebeu que estava em uma emboscada e decidiu fugir com o carro. Da tena sim que o motorista percebeu que a rua era sem saída. Ele parou o carro bem aqui nesse ponto e desceu a pé em direção a essa escadaria. Os criminosos que vinham logo ali atrás atiraram contra a vítima. E um desses disparos atingiu o menino de 12 anos que passava pela região. O menino tinha acabado de sair de casa e cortou caminho por este terreno baldio até o ponto de ônibus. Depois de ser baleado, ele foi socorrido por moradores até o hospital. Já o motorista do carro sofreu escoriações, mas passa bem. Os dois bandidos conseguiram fugir. Uma câmera de segurança no local onde o crime aconteceu pode ajudar os investigadores a identificar os criminosos. Na rua Pacata, onde impera a lei do silêncio, os moradores sentem medo. O menino de 12 anos trabalhava para ajudar a família como vendedor de flores no cemitério do Araçá. Nas folgas, fazia bico como cuidador de carros em um restaurante. Ele seguia para mais um dia de trabalho quando foi atingido por uma bala perdida durante uma tentativa de assalto a um motorista na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo. Mas sei lá, meu coração está muito apertado, sabe? Pensando nele. Porque uma criança tomar um tiro, né? De 12 anos, né? Não sei se eu estou preocupada com ele. O Brasil Gente mostrou ao vivo a movimentação no local. Bala perdida na Zona Sul de São Paulo. O Ronaldo mostrando no Moblink da Atena a informação que a gente tem, que deu entrada no Hospital Universitário da USP e a gente aguarda o posicionamento do hospital. Segundo a polícia, o motorista desse carro prata chegava ao local onde tinha marcado um encontro com uma mulher através de um aplicativo de mensagens. Quando percebeu que tinha caído em uma emboscada. Pelo menos dois bandidos esperavam por ele para anunciar o assalto. Foi então que o homem tentou fugir e os bandidos fizeram os disparos. O menino, que seguia a pé para o ponto de ônibus, foi atingido na região da Costela. A Atena, depois de ser baleado, o menino foi trazido aqui para o Hospital Universitário, na Zona Oeste de São Paulo, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos, antes de ser transferido ao Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia. Segundo a família, o quadro é bem delicado e o menino corre o risco de ficar paraplégico. A polícia procura os criminosos que fizeram os disparos. Na delegacia, o motorista não quis gravar entrevista. O depoimento dele será fundamental para a polícia conseguir esclarecer o caso. Isso aqui é uma explicação, porque ele é trabalhador, ele tem 12 anos, não pode estar acontecendo as coisas dessas, né? Não esquece o mais e ver o que aconteceu.